Pra ele ver, o spin-off do mal que chama, cara. É spin-off do mal. Porque todas essas coisas, elas têm um lado super bom. A gente tava falando do CRISPR, né? Sim. Não é excelente, cara? Você sabe que a pessoa vai nascer com algum problema. Você vai lá, manipula geneticamente. Lá o DNA, pô, nasce legal e sem problema. Só que aí tem a parte do mal, entendeu? Que você pode manipular pro mal. E tem aquela... Desculpa. Não, eu ia falar que pode ser a bomba atômica ou pode ser uma usina nuclear, né? Boa, que legal. Tem dois exemplos aí de uma tecnologia, né? É isso mesmo. E tem umas que, assim... Até que ponto é do mal? Até que ponto não é, né? Aí você vai separar os times. Por exemplo, uma discussão que tá rolando em CRISPR. Não sei se você sabia. É digital genes de bebê pros caras terem pau grande. Simples assim. Os caras vão pro sexo, cara. Que é sexo que dá de guia, né? Tem que entrar no churro. Tem que entrar nesse rumo, cara. Essa é aquela que não aparece nos livros. Mas o que é um pau grande na concepção deles? Ah, eu sei lá. Eu sei que é pra... Assim, você tem uma série de genes... Eu não queria ter um pau muito grande. É, então eu também não. Mas, enfim, tem essa viagem, entendeu? Tem isso, juro, juro. Tem toda uma discussão sobre como você gera esses traços chamados sexuais secundários, entendeu? Então tem o pessoal mexendo nisso aí. A discussão ética é muito grande, né? Muito, muito grande. É porque você vai separar a população. Já acontece isso, de verdade, se a gente quiser falar. Porque o cara que tem mais dinheiro vai pôr os filhos numa escola melhor e eles já vão ter uma evolução muito superior de um cara que é pobre pôr em uma escola pior. Então a gente já tem essa divisão social em detrimento da tecnologia já alcançada. Talvez isso acelere, né? Mas tem um outro lado que pode ser positivo que talvez essa tecnologia não seja cara de se reproduzir, né? Porque o quão caro vai ser você alterar um genes quando é um negócio in vitro lá se você já tem o conhecimento da tecnologia. Então você pode fazer... Pode ser o contrário, né? Pode ser um movimento que iguala os seres humanos mais hábitos. Porque, tipo, ele pode ser pobre, mas ele vai ter o genes de um gênio. Então foda-se, tá ligado? É, mas aí para as tecnologias chegarem nas classes de base não é assim, né? É, mas aí não é meio que, tipo, a história da realidade? As tecnologias mais incríveis, elas nunca vão chegar para baixo da pirâmide primeiro. E eu acho que tentar construir uma sociedade que isso acontece é impossível. Ah, sim. Isso é mesmo. Com certeza. Não, não dá. Porque é muita grana, né, cara? É muita coisa em pesquisa. Você acha que aquele chinês lá, aqueles lá do primeiro, do CRISPR lá, eles foram meio bode expiatórico? Ah, um pouquinho, né? O que aconteceu com os caras? Não, porque prenderam eles, né? Prenderam os caras? É, por conta dessa questão ética e tal, que os primeiros ali que começaram a... Essa engenharia genética, você é que pode dizer assim, né? Eles acabaram sendo presos. Deu o maior problema para eles, né? E eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. A pessoa falou, cara, mas aquilo aí que os caras foram bode expiatório. Porque atrás deles os caras estão lá manipulando tudo. Claro, foi a pressão de mídia que levou isso. Foi, né? Foi a pressão, né? Eles foram cancelados. Eles foram, é, literalmente cancelados. Só que na China. Na China, óbvio. E lá é ruim de ser cancelado. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer que a gente vai tomar esse... Ah, é? Agradecer a Quimera vinhos aí, eles mandaram para a gente. É, Leandro Campos. Valeu, Leandrão. Vamos tomar um Brunello de Montaltino. Que grande! Isso aqui não é qualquer Brunello, por sinal, é bem melhor que o Brunello que eu trouxe a primeira vez que eu vim aqui, viu? Que isso! É o Brunello melhor que o teu. Melhor. Então, valeu que custa uma casa. Vamos lá. Sim. Eu não estou tomando, não, mas saúde aí também. O Sargento está perdido. Olha! Aí! Calma pagar a bunda! Calma pagar a bunda! O Brunello é bom a taça, que é do velho da van, que é ruim. Pior que o Leandro mandou a taça boa. A gente está tomando na taça meia boca. Peraí que eu vou tomar com... Não, tem problema. Não, não cai nada. Aqui, ó. Então, hein? Resolvido. Se eu morrer... Não, se eu morrer, qualquer coisa... Só sem pacotar e mandar... Caralho, esse é incrível mesmo. Esse é incrível mesmo. A proposta, eu sou cliente da Quimera, eu acho que é o melhor lugar para comprar vinhos online hoje em dia. Porque os caras, além de serem... Terem um bom preço, na minha opinião, melhor. Eles têm uma coisa que é levar o vinho bem para a tua casa. Porque o vinho maior armazenado, cara, se ele esquenta, ele fica uma porcaria. E eu já comprei, chegou na minha casa, assim, vinho realmente bem cuidado. Muito bom. Valeu aí, obrigado por proporcionar aí, galera. É, poxa, obrigado mesmo. Mas a gente estava no papo dos caras que foram bolas expiatórias do código genético. E que, na verdade, isso está rolando e... É bom, né? Nossa. Só que é bom mesmo. É bom. Hum, e aí nessa linha, cara, o que você acha do Neuralink? O nosso queridíssimo Elon Musk. Então, é assim, eu acho que, assim... Como tudo que o Elon Musk faz, você tem um componente de marketing tão forte que ele se torna um ser autônomo na discussão, né? Então, tem um caô monstruoso. A gente já comentou isso aqui. E, em paralelo, tem um negócio muito legal. Então, o caô monstruoso é o seguinte. A ideia de que a gente vai poder pegar e fazer a internet do pensamento. Então, vou me comunicar com o código neural. Por que isso é um caô? Porque a gente não sabe como pegar um impulso elétrico que vem de uma rede qualquer, um sistema binário, qualquer um deles. O programador sabe muito bem disso. E converter no código usado pelo cérebro, chamada linguagem do pensamento, porque a gente não sabe como é que é a linguagem do pensamento. Simples assim. E não tem alfabeto da linguagem do pensamento. Provavelmente ela nem tem alfabeto. Isso que é o engraçado, né? O negócio funciona. Até vale a pena discutir como funciona. Mas, enfim, o negócio funciona de uma maneira que não é baseada no nosso entendimento do que é uma linguagem. Isso com toda certeza. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte. Os caras têm realmente puxado a carroça da chamada interface homem-máquina. E isso daí, cara, isso é o futuro para o tratamento de todas as doenças do movimento que existem. Então, simples assim. O neuroprotético é o negócio de você botar algo no cérebro, enfim, no tronco encefálico, na espinha dorsal, nessas partes mais difíceis de mexer. E aí a pessoa conseguir recuperar o movimento. Cara, isso é maravilhoso. Então é muito bom que a coisa está sendo puxada para frente. Só que tem esse outro componente que é... É mais saber separar, né? Como tudo lá, tem que saber separar. Mas é que eu entendo o pensamento do Elon Musk. É tipo, como que eu vou captar a atenção do grande público para que ele se importe com isso? Ah, vou recuperar os membros. Pô, todo o público se importa com as pessoas deficientes e tal, mas, de verdade, ele se importa muito mais com eles mesmos. Lógico. Então, se você dá alguma coisa que ele sabe que vai impactar a vida dele, ele já se importa mais. E essa é um pouco da genialidade dele, mas você tem que entender que ele é um gênio do marketing. Exato. É muito interessante como o marketing mudou de figura, né? Hoje em dia. Como ele se tornou essa outra coisa, né? Porque antes a gente pensava assim, porra, o marketing... É engraçado, é como se o marketing tivesse deixado de ser tão profissional. E, na verdade, ele se tornou muito mais profissional. Porque antes era uma coisa assim, né? Poucos anos atrás. Porra, o marketing é aquela coisa que as empresas fazem para isso e aquilo, etc e tal. Hoje em dia, com essas figuras, tipo o Elon Musk, o Bezos e etc e tal, você tem esse marketing que são desses ecossistemas de visão, desses futuristas, e que realmente determinam todo o resto do marketing, né? Então, todas as empresas estão indo atrás. Então, por exemplo, esse lançamento do Meta, né? Essa coisa que, por sinal, está sendo muito criticada, porque, de repente, tem algo ali que não funcionou bem. Talvez o Mark Zuckerberg não nasceu para ser esse ser visionário. Eu também acho que não. Eu sou um dos caras críticos dessa porra. Eu também acho que não. Eu também acho que ele não nasceu para ser isso. É isso aí. Mas foi essa jogada, né? O cara quer ir lá e dizer assim, agora o mundo vai ser desse jeito. A gente está personalizando muito, né? Essa coisa. É, e eu acho que não vai dar certo justamente porque nada que é grande e impacta a sociedade sai de cima para baixo. Concorte realmente. Não é ele que vai falar, agora a humanidade vai se comportar assim porque eu criei esse app. Mano, não é assim que funciona. Claro que não. Você tem que ter um movimento social com uma demanda forte de algo novo. Você cria algumas coisinhas ali, aí essa coisa capta o interesse e cresce. É assim que funciona. Com certeza, cara. Mas o cara é egocêntrico o máximo, né? E reptiliano. Outras características. Eu vi a apresentação e tem uma hora que eu acho assim, é realmente a hora para mim mais reveladora. Que ele vira e fala assim, and there is one more thing. E aí tem um close nele. Cara, essa é a fala do Steve Jobs quando ele foi lançar o iPhone. Essa é a aspiração. Ele sempre falava, né? Uma coisa a mais. Está lá, cara. Essa é a ideia. Eu quero ser amado, visto como um visionário. And there is one more thing. E aí está aí que, tipo, cara, não adianta simulacro não rola. Encontre seu espaço e vai dar mais certo. Que com um cara bilionário e dono das maiores empresas do mundo, o que esse cara quer? Que ele não tem. Ser amado? Exatamente. É reconhecimento. Ele quer ser considerado, não. O cara tem dinheiro e tal, mas olha o que ele fez. E é isso que, infelizmente, não. Eu acho felizmente, né? Porque tem muita gente que não gosta. É o que o Elon Musk capitaliza muito. Porra, total. Porque as coisas que ele faz, ele está indo para a Marte, mano. Está ligado? Ele não criou um joguinho de realidade virtual e falou que ia mudar a sociedade. Está ligado? Ele falou assim, mano, eu estou criando um foguete que dá ré, mano. A gente fala foguete e não dá ré foguete. Dá ré hoje em dia, está ligado? Adorei.